Fica assim, assim Ó Marlha, ó, vamos também, ó Ó, vou dar comida pra ele, ó Vem aqui Marlha, ó Ali, ali, ali Vem, aí Aí Senta, deita Deita, deita Isso, fica aí, fica Ó a ração, Nanda, ó Vou botar aqui fora Vem, vem aqui, Diego Fica aí, que eu gravo, amor Fica aí Não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, velho Vou dar de pé Mostra a ração ali, pontinho Ó, botei a ração ali, eu de novo Bem pertinho, isso Agora mostra, mostra no Marlha Vai mostrando Mostrando Isso Vem, Marlha Isso, bom garoto Viu, Nanda, ó É da hora ver se ele aprendeu já Um monte de coisa, filho Por isso que eu falo pra ti, ó Ensina esse cachorrinho aí Que ele vai aprendendo Tchau, tchau Tchau Tchau